Lembrança Aproveito esta dor Afaste meu pensamento do teu Porque vamos reviver esse amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vai Lembrança não volte mais Para acalmar os meus ars Neste dilema de dor Vaz Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações palpitar Querendo juntos viver sem poder Com outra ter que viver sem amar Enquanto você lembrança Não vou É esse nosso dilema Sem fim Pensando nela E ela também sofrendo por mim Vaz Vaz Lembrança não volte mais Vaz Para acalmar os meus ars Vaz Neste dilema de dor Vaz 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 Para bem longe de mim Não posso viver assim Não posso viver assim Vaz Vaz